Vem todo mundo pra cá, eu quero agradecer a presença do Vandão, Maestro Zé Paulo, Jucapato Traidor, Davi Goleiro, Sorriso Produções, Rosito de Paulo, Bahia da Galinhada do Bahia, Irã Tentação vem pra cá, Ayrte Carapicuíba, Henrique Alves vem pra cá também, e vem pra cá Rony Rezende que a gente vai encerrar o programa com o nosso amigo, o rei do brega, Edson Vander. Sábado que vem a gente tá de volta, às 3 horas da tarde, e no domingo às 11 horas, pela Rede NGT de televisão, festa popular. Sou brega, sou brega, sou brega, depois do rei Roberto, eu subo no palco, aí o bicho pega. Sou brega, sou brega, sou brega, sou brega, sou brega, sou brega. Depois do rei Roberto, eu subo no palco, aí o bicho pega. Quando subo no palco, as fãs se agitam e choram aos gritos. Obrigada pela audiência. Com a minha guitarra, agito levando as fãs ao delírio. Até o próximo sábado, hein? Essas canções do Roberto, sou mensageiro do amor. Cantando brega, me dizem que sou o terror. Sou brega, sou brega, sou brega, sou brega, sou brega. Eu deixo as mulheres malucas com as minhas canções. Sou brega, sou brega, sou brega. Sou brega, sou brega, sou brega. As minhas loucuras conquistam qualquer coração Às vezes meu jeito estranho de me vestir e cantar Até pensam que sou maluco, mas não vou mudar O rei admira esse jeito que tenho de contagiar Por isso eu sou brega e amado por onde eu passar Todo mundo agora Sou brega, sou brega, sou brega Sou brega, sou brega, sou brega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Sou brega, sou brega, sou brega Sou brega, sou brega, sou brega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Às vezes meu jeito estranho de me vestir e cantar Até pensam que sou maluco, mas não vou mudar O rei admira esse jeito que tenho de contagiar Por isso eu sou brega e amado por onde eu passar Todo mundo Sou brega, sou brega, sou brega Sou brega, sou brega, sou brega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega